Música Timorão, Rua Nuloressing, Rétambosso, Cusicira, Nepatrão, Nebe Arancha, Uma Basira e Portugal. Timorão, Nebe Babuca Serviço e Portugal, Rétambosso, Cusicira, Nepatrão, Banhir Halos Serviço e Empresa Ida e Cidade Beza. Jovem bem, ela amutou com a minha colega Siraceluk e a antiga café Ida, até ter, durante a minha saia ouçam, amutou, dólares, rirão, Ida, Atosualu, não mostrou-lhe o patrão, Rússu ouçam, euro, Atosualu, onde trata documento, mas vetou agora o resultado Ida. 1.800 dólares, ela pediu os 300 euros para tratar documentos, mas até a data não recebeu. Antes do Serviço e Portugal, seria convencido de que a rede social catac, e a Portugal ia Serviço e a remuneração nebe dia. Timorão, Nebe, do Portugal, o de visto turista ia início o fulanzúlio. Rafa, Nidane, seria em caminha da empresa Ida e a Cidade Beza, e a Nebe, seria retambosso com relação ao documento no trabalho remunerado referem. Trabalhador Timorão, Nebe, hamutu, que é marronuloresin, horas nele daun, hela iha antigo café Ida, Nebe, obrigatoriamente, se tente que sei lo alojamento. Antes Ne, Timorão, Sira, hela iha uma Ida, Nebe, Sira, a minha patrão, Rássic Aranja, me betandeit la iha salário, e, kusmai, Sira, retan expulso, sem aviso rumo. O patrão deles não pagava, não dava dinheiro nem para eles comer nem nada, e não cobraram 300 euros para o Tratado dos Comentes. Nem o Tratado dos Comentes, nem. A maioria dos cidadãos, todos no Rássingat, retan on a serviço no Sira, no salário euro atosito, sem desconto euro atosida, no lú, ou de selo relafatin, no Ráhan. A casa, também comida, também luz, também água, e isto é, porque faz o desconto do nosso salário. Tem salário puro, é 705 euros, e tem que desconto, cada uma pessoa, 140, para... para terem direito. Entender isso, sim. Sem água quente. Tura informação, Rússim Media TV, patrão Neve, La Selo Timorão Sira, apresenta on a bautoridade neve inspeciona condição de trabalho e a Portugal. Equipo cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.